Música O restaurante universitário é um órgão ligado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Ele tem o caráter de servir as refeições aos acadêmicos, a toda a comunidade acadêmica, servidores e professores. Possuímos três unidades em Santa Maria, sendo uma localizada no campus, onde tem a produção dos alimentos, e a outra localizada no campus nas remediações do centro de tecnologia e o RU Centro na antiga reitoria. São servidas as três refeições, café, almoço e janto, sendo que os alunos com benefício socioeconômico têm direito, nos finais de semana, à distribuição de alimentos de natura para atender o domingo. Música Possuímos as três unidades do campus, de Santa Maria, e além das unidades de Frederico Westphalen, de Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul. O restaurante hoje atende a média de 8 mil refeições por dia, compondo essas três refeições. Isso é assistência estudantil. Música Para que o acadêmico, o servidor e o professor tenham acesso ao RU, existe um cadastro socioeconômico, onde os acadêmicos com benefício socioeconômico têm a gratuidade das refeições, enquanto que os outros, os demais, um valor de R$ 2,50 para almoço e janta e R$ 1,00 para o café da manhã. Música Essa dimensão do que é o restaurante universitário em relação ao planejamento das refeições. O agendamento, como forma de conscientização. Essa campanha do agendamento, ela vem se desenvolvendo desde a metade do ano passado, 2016, e ela está crescendo, ela está sendo absorvida pela comunidade, como forma de planejar melhor, de planejar o alimento para que não haja desperdício. Mas uma preocupação que o restaurante tem hoje é que está sendo agendado e não está sendo realizada a refeição. Então, assim, a conscientização de agendar é importante. Temos o portal do aluno, o acesso às plataformas pelo celular, para que o aluno possa agendar e em tempo hábil também desagendar, para que esse planejamento se consolide de uma maneira mais concreta e mais correta. Música Até esse momento, a biblioteca tinha como tarefa emitir as carteiras. Hoje, a biblioteca passou esse encargo para a própria reitoria, para o restaurante, e está sendo confeccionada as carteiras no momento da confirmação da vaga, no momento da matrícula dos alunos novos. E para os alunos que perderam a carteira, ela vai ser solicitada via portal, ainda não nesse momento, mas logo vai ser via portal, ele vai poder acessar e solicitar a segunda via da sua carteira. Depois de pronta, confeccionada a carteira, será entregue para a habilitação dela, para desbloqueio dela, junto à secretaria do restaurante universitário. Enquanto isso, ele vai poder usar provisoriamente o seu guia de matrícula para ter acesso ao RU. Música Boas-vindas aos novos e um bom regresso aos veteranos, né? E que o restaurante está sempre à disposição da comunidade para melhor servir. Música Música